Eu voltei, hein? Eu tô soltando de novo, rapaz, eu sou todinho de você É, 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 todinho, todinho mesmo É bolacha quebrada, rapaz, não entendeu não? A banda agora é Eu voltei pra putaria de novo, ser solteiro é mais gostoso que o meu já provou Portal Cintizão, o Moral dos Paridões Agora é só ilusão, casamento nunca vai ser bom Então bate a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Eu disse, bate a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Eu disse, bate a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Eu voltei pra putaria de novo, ser solteiro é mais gostoso que o meu já provou Namora é só ilusão, casamento nunca vai ser bom Então bate a bunda no chão, vai ficando com a bunda no chão Eu voltei pra putaria de novo, ser solteiro é mais gostoso que o meu já provou Portal Cintizão Eita, eu gosto de ver essas mulheres todas, rapaz Mulher loura, morena, morena, loura As branquinhas também, rapaz Tantas bundas no chão, principalmente pra leitar, rapaz É a vilaça quebrada, rapaz Rapaz, fecha a boca aí, isso, ó o som Eita, eita Ó o telefone, contato é 759 É 9, 8, 1, 5, 5, 2, 6, 6, 2 L Produções